A pitos, faixas e uma maquete foram usadas em uma manifestação no bairro Alinsouque. Os moradores reclamam principalmente da ponte sobre o córrego canavial. Já tivemos vários acidentes aqui, inclusive com vítimas fatais. E o córrego, como vocês podem ver aqui, eles falam córrego canavial, mas não é um córrego canavial, é um esgoto que corre a céu aberto. Então a Copasa tem que tomar uma decisão urgente sobre isso aqui. E esse mato que vocês estão vendo aqui também, que a gente não está aguentando mais aqui animais entrando em nossas casas, perigosos, igual cobra, ratos, golpeão. Um acidente com morte, com gente machucada. Esse poste aqui no meio da rua, toda semana tem gente batendo nele, motoqueiro, caia aqui direto batendo nesse poste, o trânsito em banana tudo, um córrego fedorento, esgoto a céu aberto. Os moradores do bairro Alinsouque reivindicam reformas estruturais no bairro. Para tanto, eles fecharam a avenida Magalhães Pinto, nos dois sentidos, e esperam uma resposta da prefeitura. Com a via obstruída, o protesto ganhou corpo. Os condutores foram obrigados a desviar. O motorista deste caminhão tentou furar o bloqueio, mas acabou impedido. A polícia militar foi acionada e acabou liberando a via. A polícia militar reconhece o direito de cada cidadão de se exprimir a sua ideia, o seu pensamento. Nesse caso aqui, o que não pode acontecer é impedir o trânsito de outras pessoas. Todos têm o direito de ir e vir. Então nós estamos aqui para dar segurança às pessoas que estão aqui protestando e também aos usuários da via. Mesmo assim, o apitaço continuou. Tchau, tchau.